Nem a concorrência tem. Aconteceu em Jacareí, na altura do quilômetro 300, na verdade, 165 da BR-116 da rodovia Presidente Dutra, em Jacareí, no interior de São Paulo. Uma perseguição que começou, então, uma perseguição intensa, que aconteceu aí por cerca de 10 minutos. Policiais rodoviários federais estavam perseguindo um homem no Renault, que estava, então, que desobedeceu, na verdade, a ordem de parada. De início, toda essa perseguição, então, começou a ser feita, 10 minutos, até que esse homem acabou perdendo aí o controle do carro, saiu batendo em outros veículos que estavam aí nessa rodovia e, quando eles conseguiram, quando os policiais conseguiram chegar até esse homem, perceberam que eles estavam com equipamentos, preste atenção, com equipamentos que eram utilizados para furtos de outros carros. Esse homem, de início, quando a polícia pediu para que ele parasse a abordagem, ele negou parar e começou essa perseguição, então, que demorou aí cerca de 10 minutos, uma perseguição eletrizante que aconteceu por essa rodovia. Dentro do veículo, então, foi encontrado, como eu disse, vários equipamentos que eram utilizados para roubos de carros, inclusive um compartimento falso num painel desse veículo, três módulos de injeção, que eram, então, utilizados, como eu falei, em equipamentos para poder, então, furtar outros carros. A polícia fez uma consulta logo depois de ter conseguido, então, prender esse suspeito aí e conseguiu achar que o homem possuía diversas passagens criminais, justamente pelo quê? Por crimes de roubos e furtos acontecidos, principalmente, na cidade de Jacareí. O homem foi preso, o carro foi apreendido, assim como os equipamentos menos um nas ruas da cidade de São Paulo, especialmente, bem no interior da cidade do estado de São Paulo.